Fala turma, que nos acompanha aí no canal de produtor pra produtor, sabe onde eu tô agora? Tô na praia, é um lugar muito especial, bora lá, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Vai escurecer minha imagem, vai escurecer minha imagem, olha o fundão lá, ó, ó, ó Eita, tamo chique pra danar, né? Turma, deixa eu voltar a câmera aqui, deixa eu voltar, voltar, volta nem mim aí Turma, tamo aqui no... aproveitando aqui, na verdade, aqui um final... dois dias de praia aqui Na verdade, por causa da Ortitec, tá? Como é pertinho a Ortitec aqui, tá pertinho da praia, a gente aproveitei, na verdade, pra chegar na praia aqui Mas tô nesse momento aqui, de folga aqui, pra fazer um convite muito especial pra todo mundo que nos acompanha no canal aí Sabe que a gente tá sempre acompanhando esses eventos e, claro, a Ortitec é um dos eventos mais importantes pra gente Que tá no segmento de HF aí, do Hortifruti, e, claro, esse ano o canal vai acompanhar a feira também A gente vai fazer... ver as novidades lá, o que que se aplica pra gente Igualzinho a gente fez lá em 2023, tá? Então tô aproveitando esse vídeo aqui pra fazer dois convites aí, na verdade O primeiro deles aí, pra gente fazer um TBT aí, pra gente ver a cobertura que a gente fez da Ortitec lá em 2023 E aproveitar também pra já fazer o convite aí, pra quem tiver pertinho aí, não deixar de visitar a feira Pra não deixar de visitar a Ortitec e, claro, aproveitar o Open Field aí da Agristar também Que é um super evento aí, é um evento que acontece em paralelo aí, junto com a Ortitec Mas são eventos separados, tá, pessoal? Pra quem for na Ortitec e a Agristar também Ela deixa lá umas vãzinhas lá que fica fazendo o translado de um lado pro outro, gratuito, tá? Levando da feira Ortitec para o dia de campo da Agristar Que a gente vai acompanhar também, é claro, né? Então tá aí o convite, vamos ver aí como é que foi um pouquinho do acompanhamento nosso aí da Ortitec 2023 E, claro, daqui uns 15 dias aí, uns 10 dias, a gente vai soltar o vídeo da cobertura nossa Tanto da feira Ortitec 2024, como também aí do evento do Open Field Day aí da Agristar 2024 Tamo junto, um abraço aí, curte o vídeo aí que a gente fez no ano passado da cobertura da Ortitec 2023 Em breve sai o 2024, valeu, turma! Chega cansado, treinado, sabe? Entendendo que é tudo na base do esforço, do mérito Tem nada dado Sim Se quiser, treina, meu brother Vai buscar Vai buscar Vai pegar Vai pegar E aí você treina, 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 treina e perde E aí você treina, 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 treina e perde de novo Você tem duas opções, ou chora ou treina Aí você treina, 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 treina e perde de novo Passa um ano Fala, você tem duas opções, ou chora ou treina E aí quando ele treina, treina, treina e passa-se três anos Ele ganha Nossa, cara E aí pega aquele gosto E fala, o quê? E aí ele ganha de novo, e ganha de novo E aí ele, nossa, cara, isso daí não tem substituto A pessoa que tá do outro lado, ele entende Só depende de... Só É Só Não tem quem para um cara determinado Entrei aqui agora, vou dar uma rodada aqui Pra gente ver o que a gente tem de bacana Que vai servir pra gente aí que mexe no setor de HF Especialmente com as cucurba e taças aí Abóbora, melancia, melão, pepino, bucha A turma toda Tô aqui com o filhote Dá joia pro pessoal, filhão Tchau Eita Faz que nós cai Bora Vamos ver o que a gente tem aqui, o que a gente vê aqui ao redor Esposa ali atrás, gata Bora lá, ó Dá um rolezinho aqui, a gente vai parar pra conversar com o pessoal da Agristar Daqui a pouco, vamos conversar com a galera aí E amanhã também a gente vai acompanhar o Open Field Day, que é o dia de campo da Agristar Tá bom? Isso é bacana Deixa eu ir rodando aqui, o que eu achava interessante, eu vou parar e tentar trazer Pra mostrar no canal pra todo mundo aí Aí pessoal, olha o stand da Yara aí, ó Legal pra caralho Tudo produto que a gente tá cansado de trabalhar aí também, né? Boa e velha Yara base aí, ó Pra adubação de base, né? Nitrocalce aí, Yara Lívia O stand da Yara aí ficou bem legal, tá pessoal? A gente tentou gravar com um parceiro nosso aí, com o Danilo Danilo atende a região nossa aqui, né cara? Danilo é um parceiraço da gente Acabou que não deu certo dessa vez aí Mas nas próximas, a gente tenta gravar com algum especialista da Yara E a Yara tá sempre em todos esses eventos aí, né? Muito forte E aí, o stand da Top Seed, né? Uma das linhas da Agristar Top Seed Premium aí, né? Mais direcionada aí para produtores profissionais mesmo aí, ó Muita coisa bonita Olha o Tomatinho Ferrari aí Muito bonito mesmo Muita coisa bacana na linha da... Não só da Top Seed Premium, né? Toda a linha da Agristar também A gente vai falar um pouquinho ali do stand Que tá logo atrás ali Que é o stand da TSV também E da Super Seed, né? E aí, a Boi Velha aí, ó Takayama F1, né? Dispensa comentários aí Liderando o mercado nacional há mais de 30 anos, né? Eu sou puxa-saco da Takayama aí Não por acaso Eu sou um... Eu uso mesmo, né? É um produto que a gente literalmente não abre mão nos nossos cultivos aqui Então, muito legal Ficou de muito bom gosto aí Todo o stand da linha da Top Seed aí, né? Não só para o Curbitácio, né? Aí a linha de Garden também, né? A linha de Jardinagem ali, né? A linha mais amadora da Top Seed também, né? E com quantidades menores de produtos, né? Uma outra linha, na verdade, né? Mas com muita qualidade também, né? E aí, seria a parte de Foliosas ali também, né? Da parte de... Da linha Premium também, né? Da Top Seed Premium aí, né? Ficou muito bacana mesmo, né? Bem bacana mesmo Todo o stand da Top Seed aí E aqui sim, galera Olha só As melacinhas, ó Aqui é tudo rochedo, amigão? Sim, sim, tudo rochedo Tudo rochedo Nosso parceiro aqui da Gristar aqui Qual que é o seu nome? É o Gleitson, né? Gleitson Valeu Obrigado O Zamboni tá por aí, velho? Ou ele tá lá pro... Tá no campo Tá no campo? Tá no campo Fala, turma Estamos aqui, ó Direto aqui do stand da Gristar Que é a Top Seed Daqui a pouco a gente vai lá pro Open Field Day Que é pra gente ver o dia de campo deles Que lá sim a gente vai ver um pouquinho mais Trocar uma ideia com alguns especialistas Conhecer um pouquinho mais da turma da Gristar E entender mais o que é que eles têm pra oferecer pra gente aí Quando a gente tá falando aí Tanto da abóbora quanto da melancia, tá bom? E aí, pessoal, tem aí também o stand da TSB e da Super Seed Tudo juntos aí, né? Um portfólio grande de produtos também Deixa eu virar a câmera aqui Olha, opa Peraí Pronto Aí, ó Então, é um portfólio grande de produtos também aí Que é da linha da... Que são marcas aí, né? Tanto a TSB quanto a Super Seed São marcas aí da Gristar, né? A gente tá vendo aí a abóbora aí A Furusato, né? Ela tem as características bem parecidas com a Takayama, né? O formato de fruto bem parecido, né? Ali no fundo ali tem a melancia invicta também, tá? Que é da linha da Super Seed aí também Enfim, a Gristar trazendo aí um portfólio grande de produtos aí Pra o produtor poder escolher aí, tá? Ficou bem bonito mesmo aí o stand da TSB e da Super Seed também Aí, pessoal, ó Stand da Vast aí, ó Melancia Braba E aí o stand da Vast, né, pessoal? Um stand bem bacana também Muito bonito, tá? Equipamentos lá de realidade virtual A Vast sempre trazendo também ali uma linha de produtos que é bem bacana, né? A gente até gosta bastante dos produtos, né? Tem alguns produtos da Vast aí que eu gosto bastante, aprecio bastante, né? Mas não vou nem tratar tanto dos produtos da Vast aqui, não Uma vez a gente já tentou contato com eles aqui por meio do canal O pessoal fez um pouco caso danado da gente aqui, né? Parece que só porque tem bons produtos não precisa dar uma assistência bacana pros produtores, né? Então eu tenho essa queixazinha com a Vast aí Não tem remorso nem rancor, não Mas vamos falar aí com quem quer falar com a gente aí Que é muito mais interessante pra gente aí Com a abobrinha Bora rodar mais um pouquinho aí, turma Bora ver aqui, ó Stand da Valagro aqui, ó Da Syngenta Produtos Biológicos Daqui a pouquinho vamos passar lá também Da Mirex ali no fundo E aí, turma Vocês tinham me perguntado há pouco tempo atrás A respeito da Iorim, ó Aí, ó Os produtos Iorim Legal demais Vamos entrar aqui no stand pra gente ver aqui Só um pouquinho aqui, ó Vamos ver se dá pra gente gravar aqui os produtos E aí, companheiro Só gravar um pouquinho aqui Pra mostrar um pouquinho da linha dos produtos seus aqui Pessoal, aqui é o stand da Iorim Fertilizantes O nosso parceiro lá Qual que é o seu nome, meu amigo? William William Guilherme Valeu, William Guilherme Valeu, Matheus Pessoal, estamos aqui, ó Direto do stand da Iorim Com o meu parceiro e xará Matheus aí Pra gente falar um pouquinho aí A respeito do Iorim É uma dúvida frequente da galera aí O que é exatamente Iorim Todo mundo pergunta se é um bom produto, Matheus Se é o cara Pra falar pra gente um pouquinho a respeito do Iorim Pessoal, gostaria de agradecer a oportunidade aí Pra estar falando com vocês Meu nome é Matheus Eu sou engenheiro agrônomo Departamento técnico da Iorim Fertilizantes E até na região de Minas e Goiás Vou falar um pouco sobre o Iorim pra vocês O nosso termofosfato O Iorim é um produto que já tá no mercado Há praticamente 60 anos É um produto com o processo produtivo dele Diferente A produção dele se comparado aos outros fertilizantes Que tornam ele um fertilizante único Um fertilizante especial ali Que vai conseguir uma eficiência muito grande No fornecimento de fósforo pra estruturas E ele não tem só fósforo, né? Tem outros nutrientes também, né? É, lembrando também que o Iorim Das fontes que a gente tem no mercado O Iorim é uma fonte mais completa de fósforo Ele vai fósforo, cálcio, magnésio, silício Isso na formulação mais básica dele A gente partindo pro Iorim Master Ele já vai com os micronutrientes Por exemplo, poro, cobre, manganês, zinco Além do silício também que tem no produto Legal o Matheus ter comentado isso aí, Matheus Que é uma característica que tinha Antigamente a linha Iorim era um produto, né? E hoje ela já tem diversos produtos no portfólio Produtos enriquecidos com fósforo, com cálcio Que são produtos um pouquinho diferentes aí Aqui você tem um quadro mostrando a diferença Da utilização de um adubo comum e a utilização do Iorim Como é que é isso aqui, Matheus? Explica pra gente Isso aqui é um teste que a gente faz Pra mostrar a questão da salinidade, da acidez do fertilizante Aqui a gente faz uma camada com a nossa fonte Iorim Que é o termofosfato E Ecosil, que é a fonte de potássio que a Iorim tem Que é a base de rocha Um produto também sem salinidade, sem cloro E de liberação gradual E do outro lado a gente coloca um produto convencional Que seria, por exemplo, um fosfato esse do lado Um super triplo, um super simples Mais cloreto de potássio Aqui a gente consegue ver o impedimento químico E a questão da salinidade e desenvolvimento da raiz E desse lado, o benefício que a gente tem de uma fonte de liberação gradual Que não tem salinidade, acidez A raiz passa pelo fertilizante E até melhora a questão da absorção dos nutrientes presentes E aqui é gritante a diferença que a gente tem aqui da formação radicular Isso, isso Que produto? Isso aqui é o que? Isso aqui é um trigo Trigo, né? É, sementinha de trigo aqui, tá pessoal? Agora tem mais um detalhe que é importante, né? O Matheus Você pode utilizar ele pra quem trabalha no orgânico, né? Isso, isso Tem essa característica também, né? O Iorim, ele tem certificação IBD pra cultivos orgânicos Além das fontes de potássio também que a Iorim tem Que tem certificação pra cultivos orgânicos Não é muito a praia nossa, né pessoal? A gente utiliza, pelo menos no canal A gente trabalha com cultivo bem intensivo Sabe, Matheus? A gente trabalha com bastante utilização de adubos químicos aí, né? A gente busca produções bem elevadas mesmo ali Na cultura, seja na cultura da abóbora, seja na cultura da melancia Mas é legal a gente apresentar também Porque a gente tem opções no mercado aí Pra quem deseja trabalhar aí na própria produção orgânica, né? É, isso é interessante Porque a gente tem um fertilizante que atende Acredito que muitos dos nossos mercados é de cultivo convencional Mas que atende também esse mercado de orgânico Que seria o Iorim com o CLBD, né? Pra cultivo orgânico E atende aí grande parte desse mercado Com fertilizante ali de alta eficiência É, muito legal, Matheus Acho que é isso aí Pessoal, vamos no canal nosso aqui É tudo desse jeito, é sem roteiro mesmo Apertamos o Matheus aqui na marra Não precisa ficar nervoso não Porque aqui é de produtor pra produtor O nome do nosso canal no YouTube E fica agradecido aí com a participação sua aí, meu caso A gente agradece a oportunidade Obrigado Um negócio que eu achei bacana aqui no stand da Magnojet, tá? Vou cortar aqui rapidinho o vídeo Só pra vocês verem que legal aqui Demonstração que ele tem dos bicos de pulverização Trabalhando de acordo com os granulzinhos, né? De acordo com o tamanho das gotas de pulverização Então, aguenta a mão aí que eu vou cortar aqui e vou mostrar a vocês E esse aí é mais um dado legal da feira, né, pessoal? Uma observação interessante aí, né? Pra vocês verem que não é só falando só a respeito de genética, né? Você tem toda uma linha de portfólios aí que tem na Orchitec, né? Desde a... de tratores, que a gente vai mostrar também lá na frente lá A linha de tratores Diversos produtos ali que não tá ligado só à genética, né? Embora a gente apresentou aí algumas empresas de genética aí Que tá muito ligado ao nosso dia a dia, né? Mas aí também equipamentos operacionais Pode passar pra lá de cá, Miguel? Vou virar pra lá de cá Aqui, pessoal, ó, você vê que legal É um ambiente bem controlado A gente percebe que tem uma deriva pequenininha Quanto mais fina as gotas, mais a deriva, ó Você está dando pra ver na câmera? Quanto mais grossa a gota, menor a deriva E aqui eles têm diversos tipos aqui de bico Legal demais Aí temos mais um... mais um stand aí direcionado com vários produtos aí E algumas coisas da nossa linha, né? A própria Dakar aí, né? A própria Taiman também A própria abóbora ali, a Tetsukabuto ali da Agro 5, né? Então era mais um stand que tinha aí Diversos fornecedores de produtos, né? É uma feira muito legal por isso A gente tem essa disposição ali A quantidade enorme ali de fornecedores de produtos ali Independente da cultura que a gente trabalha, né? Tomate, abóbora, melancia, quiabo Enfim, de tudo, né? A gente tá vendo aí a cebola, a própria mamão, manga, né? Tinha de tudo aí É literalmente a maior feira de HF aí que a gente tem aí no setor, né? A maior feira de HF aí, a Ortitec Então você tem o conjunto ali de todos os fornecedores Todos em um lugar só Aí é um sombrite aí, ó Pra quem trabalha com viveiro, né, turma? Galera aí Agrobiológica, não conheço Ih, rapaz, tem tanto fornecedor de produto aqui Tanta gente apresentando coisa aqui Que a gente nem sabe É um evento muito grande mesmo Com muitos fornecedores ali A gente fica até meio perdido ali Se não for bem direcionado, tá? A gente tem que ir com o tempo mesmo E disposição pra andar bastante E conversar com a turma toda aí Tem muitos fornecedores mesmo aí Que a gente fica... Chega a se perder Bora lá, turma Bora rodar um pouquinho mais na feira Conhecer um pouquinho mais aqui Ah, meus parceiros da Singenta A galera da Singenta tá aqui Bora ver se a gente conhece alguém dessa turma que tá aqui E aí o stand da Singenta, né, pessoal? A Singenta dispensa comentários aí também, né? Sempre trazendo... Além de produtos de muita qualidade, né? Tá aí um stand muito bonito também O stand da Singenta lá É bem bacana a gente mostrar também O pessoal da Singenta a gente não pode reclamar, né, cara? Sempre quando a gente chega O pessoal dá toda atenção pra gente aí Pelo menos com a galera da Singenta A gente não pode reclamar Daí a gente encontrou esse parceiraço aí, ó E esse moço aqui, eu conheço esse rapaz Conhece esse rapazinho aí? Você tá bom? Você tá plantando melancia aqui nem seu pai, não? Esse é o Nicolas Alessio, nós somos plantadores de melancia? Eu vou plantar Pessoal, encontramos um amigaço nosso do canal Aqui, nosso parceiro Alessio, aqui, ó Aí, o Alessio vai mostrar um pouquinho das melancia pra gente aí, ó Ela tá acostumada? A boi velha, né, Alessio? Isso, aqui anda ainda, hein? É Tem uma do lado de lá Que é a Liverpool A Liverpool Que tem... Fala pertinho do microfone pra gente aí Oi, vamos lá Tem a Manchester Já é conhecida de vocês Do outro lado tem a Liverpool Que é uma trama um pouquinho mais precoce que a Manchester E agrega resistência ao índio É, ali E tem o melhor pegamento de fruto Então a condição de chuva, essas coisas, isso ajuda E também tem essa melancia da Casca Preta Que é uma melancia sem semente Chama Bahama E ela tá dentro de um projeto chamado Picolina Tem um cliente nosso Da Trebesk Edson Trebesk Que trabalha com essa fruta E aí ele tem produtores que produzem pra ele Pra atender esse mercado É mercado interno Melancia sem semente Cara, que legal de te ver aqui de novo Bom demais te ver aqui E levar pra turma Que a gente tem um canalzinho no Youtube lá E acaba que a gente já tem uma turma que acompanha a gente É legal a gente tá acompanhando esses eventos aí É sempre um prazer encontrar a turma Bom te ver, meu amigo Continua com a melancia lá Continua com a melancia Parabéns A gente expandiu áreas, a gente tem plantado em mais áreas Não plantiu os maiores, mas não só naquela área Mas tem feito... Você tá naquela região No sul da Bahia também Agora a gente tá plantando Tá andando Tá andando os tentáculos Isso aí, tamo andando aí Satisfação te ver, valeu amigo Tchau meninão Você cura o direito do seu pai Deixa ele bagunçar as coisas Ele bagunça muito a casa, sabe? Você toma conta que ele bagunça muito a casa, tá bom? E aí a gente tem mais um fornecedor aí também O pessoal da TACSID Apresentando os produtos deles lá TACSID também É conhecida pela gente que tá no mercado A gente tem várias variedades de mercado aí Eles trouxeram aí apresentando aí algumas mini melancias aí, né? Apresentando algumas novidades deles aí Pessoal, tava com um stand bacana lá também, tá? Não tive oportunidade de conversar com o pessoal da TACSID não Mas é uma ideia de renome, né? Tradicional também no mercado aí E tava marcando presença também aí Tanto com... Não só com produtos de... Como é que eu vou dizer? Só de... Da nossa linha ali, né? Da produção de abóbora, melancia, né? Tava com toda a linha ali de produção deles ali, né? Cebola, cenoura, um monte de coisa lá Na verdade, todos ali, né? No evento a gente vê claramente a participação de todos os grandes players do mercado ali Que prestam serviço ali ou vendem produtos para produtores do setor de HF Legal, sistema de filtrate, pessoal, ó Filtrinho de areia compacto, ó Bem legal mesmo, ó Como não podia faltar, né, pessoal? Tinha diversas empresas lá também Mostrando, apresentando produtos ali Ligado para a parte de irrigação, né? Que talvez... Talvez não, né? Posso dizer com muita certeza aí, né? Que cada vez mais os produtores têm buscado se aprofundar, né? Usar novas tecnologias aí No segmento de irrigação, né? O basicão ali, né? É o mínimo aí que a gente busca sempre trabalhar aí Principalmente para quem trabalha com cultivos mais intensivos Dependente da cultura Tinha bastante coisa de irrigação aí E grandes players também O pessoal da Nova Form, ó Faz banda de bandejinha para a gente fazer muda, pessoal As bandejinhas, né, pessoal? Aí é a Nova Form, a gente tem diversos fornecedores aí, né? Eu mesmo já trabalhei com produtos da Nova Form aí Quando a gente vai fazer muda ali, né? As bandejinhas ajudam bastante aí Seja para quem planta por mudas Ou até para quem faz as mudas ali Só para fazer um replante, né? É sempre uma excelente estratégia aí A gente trabalhar com as bandejinhas, né? Bem melhor do que trabalhar com copinho, né? Então acho que isso aí é legal a gente trazer para o canal também Aqui a gente entrar no departamento de flores aqui, turma A galera da Sacata aí, ó A galera da Sacata aí, ó As sementes da Sacata Opa, o stand da Feltrin aqui Abóbora turmalina Olha que legal, é a cor bem escura Turma, eu tô impressionado aqui com o tamanho da estrutura, tá? Eu tava esperando uma feira bem menorzinha Com a quantidade bem menor de expositores até Mas fiquei bem surpreso A gente que tá no setor de HF aí Sem dúvida aí é um evento aí muito legal Para a gente ver o que tem de novidade no mercado Ver o que dá para a gente usar nas nossas lavouras E claro, né? Tentar elevar a produtividade Aumentar a rentabilidade das nossas lavouras aí E agora eu viro a chave para você aí O que você achou dessa primeira parte aí Da nossa cobertura a respeito da Hortitec Um super evento, uma super feira aí A maior feira da América Latina Ligada no setor de Hortifruti, né? Então tinha muita coisa Não deu para colocar tudo num vídeo só E fica ligado aí Porque já já vai sair um vídeo completasso ali Da cobertura nossa Sobre o Open Field Day Que é o dia de campo da Agristar Que no meu ponto de vista Foi o mais legal ali de toda a feira São eventos paralelos ali Mas a cereja do bolo da Hortitec Sem dúvida aí É o dia de campo da Agristar Então fica ligado no canal Já aproveita e se curtiu esse vídeo Deixa o like aí Aí se inscreve também E já ativa o sininho aí Para receber mais notificações aí Porque tem mais vídeos da Hortitec E do Open Field Day Um abraço, tamo junto, valeu!